Olá, crianças! Estamos de volta com mais uma aula, agora com a aula de Matemática e Ciências da Natureza, nossa aula de número 34. Preparado para mais uma aula? Já descansou que eu sei? Então, vamos lá, vamos começar. Vou pedir para você pegar a atividade de hoje, tá? No seu percurso pedagógico, a atividade referente a essa data, tá? Olha aí, pede para o seu responsável te dar aquela atividade que está falando sobre os sentidos. Vou mostrar agora a apresentação da nossa aula, tá? Na aula de hoje, a gente vai falar sobre os sentidos do corpo humano, a visão e a audição. A gente já viu um pouco desse assunto e vai retomar ele, só que agora explorando mais, dando mais detalhes sobre alguns desses sentidos especificamente, tá bom? Ao final dessa aula, você vai ter aprendido a identificar quais são os sentidos do corpo humano, qual a função de cada sentido e detalhadamente vai reconhecer o que é que é possível fazer, qual que é a função do sentido da visão e da audição. A gente já viu, querida, que os sentidos, né? A gente vai ter aí, faladar, tato, audição, olfato e a visão, que nos permite ver as cores. A visão, ela faz com que a gente enxerga as cores, as formas. É por meio dela, a nossa visão, é a nossa janela para ver o mundo, para ver tudo que tem no mundo. E ela está ligada ao órgão do olho, né? Essa parte aqui do globo ocular. Algumas pessoas precisam de ajuda para enxergar melhor, né? Como ele tem um problema na visão e aí eu preciso, além dos meus olhos, além dos meus olhos, eu ainda uso um outro recurso, que é o meu óculos, tá? Ver melhor. Temos também a audição. A audição, ela vai nos permitir ouvir os sons. A audição está ligada ao ouvido. Ó, temos dois ouvidos e utilizamos eles para ouvir os sons que o mundo emite para a gente, né? A gente consegue ouvir músicas, ouvir as pessoas, ter conversa com as pessoas, ouvindo. A gente já viu, querida, que nem todas as pessoas conseguem ouvir, tá? Deixa eu esclarecer para vocês uma coisa. Ouvir está relacionado, né, ao som. A escuta, ela pode ser tanto de som quanto de gestos. Então, tem pessoas que não ouvem o som, mas elas escutam de outra forma. Essa escuta é através de gestos. Então, as pessoas que são surdas, que não ouvem, elas também escutam. Só que elas escutam o gesto na linguagem das libras. E aí, temos aqui um intérprete que está traduzindo essa aula para a linguagem das libras. Para que ela fique acessível para as pessoas que são surdas, que não estão ouvindo o som, mas estão escutando por meio desta linguagem. Agora, a gente vai ver o som dos animais num vídeo, tá? A gente vai precisar utilizar o sentido da audição para acompanhar esse vídeo. A gente vai ver o som dos animais num vídeo. A gente vai ver o som dos animais num vídeo. A gente vai ver o som dos animais num vídeo. E aí, gostaram do vídeo? Conseguiram identificar os sons dos animais que estavam ali no vídeo? Qual é o som que o gato faz? E qual é o som que o cavalo faz? Vi que você já aprendeu, né? Agora eu vou contar pra vocês uma historinha. A historinha da Ana. Ana mora em um sítio e tem alguns animais de estimação. Olha a Ana aí, cheia de animais em volta. Tem o cavalo, a galinha, o porco, os pintinhos, né? Tem aqui uma vaca. E tem uma cabrita também ali, ó. Tem vários animais no sítio que a namora. Numa certa tarde, ela ouviu um som vindo lá do celeiro. Ela ficou assim, que barulho é esse? Então, ela foi ver o que era que estava acontecendo. Só que tem um detalhe. Ela não conseguia saber que animal estava precisando de ajuda. Porque ela não tinha chegado no celeiro ainda. Ela estava longe. Ela só ouvia um barulho. Que barulho era esse? Ela só sabia que o bichinho fazia assim, ó. Bê, bê. E aí ela saiu correndo pra ver que animal era esse. E fazia assim, ó. Bê, bê. Sabe que animal era esse? A cabrita. Ela faz esse som. E aí a Ana chegou lá e conseguiu ajudar ela. Ela identificou que era a cabrita por meio do som. Ela não viu. Ela não usou a visão. Antes de chegar lá, ela já sabia porque ela utilizou o sentido da audição. Ela reconheceu pelo som. Agora vamos fazer essa atividade. Eu vou ler o que pede na atividade e você vai me acompanhar. Diz assim. Os filhotinhos da ovelha de Ana acabaram de nascer. Ajude a Ana a contar quantos filhotinhos tem. Vamos contar juntos? Um... Dois... Três... Quatro... Então a Ana tem quatro filhotinhos. Ó, pode usar os dedos da mão pra contar também. Agora, registre a quantidade de filhotinhos da ovelha de Ana utilizando um número. Que número é que tá representando essa quantidade? Que número representa essa quantidade? Escreva aqui nesse espaço. É o número quatro, não é isso? Agora, nesse outro espaço da atividade, você vai desenhar a ovelha e os seus filhotes. Capricha! Depois que desenhar, pinta pra ficar bem bonito. Agora, crianças, vamos fazer um joguinho? Vamos nos divertir aprendendo sobre os cinco sentidos? É um jogo muito divertido. É um jogo muito divertido. O link dele tá aqui no vídeo. Você pode copiar ele aí no seu navegador pra fazer o jogo junto comigo. É um jogo da memória dos cinco sentidos. Vamos encontrar... O jogo da memória tem que encontrar duas peças iguais. Vamos ver se eu consigo? Tá aqui a audição. Ó! Audição. A pessoa tá ouvindo, né? O som. Vamos ver. Eu acho que é aqui. Ou... Não acertei. Vou fazer outro. Vamos ver se eu consigo outro. Tato! O tato a gente consegue ver as cores, as formas. Vamos utilizar pra mexer, né? No celular. Pra usar ali o celular. Vamos ver outra coisa. Assim... Ó! Errei. Tive dificuldade. Porque jogo da memória... Não é tão simples, né? Mas você pode continuar aí com esses joguinhos na sua casa. Aprendendo. Tá? Tenho certeza que você vai se divertir com esse joguinho. Aí com seus coleguinhas, com seus familiares. E aprender mais ainda sobre os cinco sentidos. Agora, crianças, vamos relembrar o que a gente viu na aula de hoje? A gente viu... Um assunto que a gente já trabalhou antes. Que foi os cinco sentidos. Relembramos quais são eles. Paladar, audição, visão, olfato e o tato. Aprendemos mais sobre o sentido da visão. E do sentido da audição. Conhecemos a historinha da Ana, né? Vimos que... Ela utilizou a audição para reconhecer o animal que precisava de ajuda lá na fazendinha dela. Então, a gente viu que a audição é um dos sentidos em que a gente utiliza para estar ali se comunicando. Porque a gente escuta e sabe o que precisa ser feito. A gente também aprendeu a cantar utilizando os dedos da mão, né? E vendo ali quais são os animais de Ana e fazendo contagem, reconhecimento de números. Espero que você tenha aprendido bastante com a nossa aula. Tenha gostado de aprender aqui com a gente. Se divertido. A gente vai se despedir agora. E se ver só no nosso próximo encontro. Já chegamos no final da semana, né? Então, você vai ter atividade ainda amanhã. E depois vai ter um domingo. Vai ter um dia para você descansar. Para você brincar. Só brincar. Descansar para na segunda-feira a gente voltar com as nossas aulas. Com as nossas atividades. Tá? Espero que você tenha aprendido bastante. A gente vai se encontrar na próxima aula. Um beijo grande, ó. Tchau! Tchau!